Estou sozinho E você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais No degrau de escada Com pensamentos Absolutos Aí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito E não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Esse é o meu chão Pra lhe fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Ter E não tem Mais falta E por ponto final Quebrou o cristal Já não tem Esse é o meu chão Que vai lhe fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que queira E que queira O pensamento Que fofoa Essa minha solidão O fogo te deu Ainda estou sentindo A falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que eu sei Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito E não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Quem sabe o chão Que vai lhe fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Bem Me queira bem Me queira bem Fala comigo bebê